Aleluia Minha mãezinha fala sempre, eu gosto de escutar Aleluia O meu papai sempre me ensina que eu devo adorar Aleluia 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 Uma palavra fácil de pronunciar Aleluia O mundo inteiro entende e ela é tão gostoso de falar Aleluia Minha mãezinha fala sempre, eu gosto de escutar Aleluia O meu papai sempre me ensina que eu devo adorar Aleluia 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 Obrigado.